O Plano Geral de hoje vai falar sobre a educação e as novas tecnologias. Aqui no estúdio, eu recebo Sineiva Campoli Paulino Tono, assessora da Diretoria de Tecnologia Educacional da Secretaria de Estado da Educação, Yolanda Cortelazo, coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Processos Educacionais Interativos da Universidade Tuiuti, e Luca Richbiter, pedagogo e consultor da Positivo Informática. Os jovens brasileiros são os que ficam mais tempo navegando na internet. Por outro lado, estão entre os que passam menos tempo na sala de aula. As escolas estão preparadas para esta nova geração de alunos como usar a tecnologia a favor da educação. O que muda no papel do professor nos dias de hoje é o que nós vamos saber no Plano Geral que começa daqui a pouco, logo depois do Telejornal, e tem reprise amanhã, ao meio-dia e meia.